Colando a nave Preparando a máquina pra ir de manhã cedo Colando a nave Tem mais água dentro que fora Ninguém sabe o sofrimento né Quase fomos pro fundo aqui na barra Dona Maria acha que é brincadeira Sai de casa Dona Maria pensa que vai pegar outra Ali é o pai do mato Fala bem aí Pô tava tão bom cara aquela cama quentinha E a mulher ainda pensa que a gente sai pra pegar outra na rua Não sabe dela se não for sofrimento Meu caramba Ele tá colando Colando e com o olho fechando Ele vai tirar esse dedo Só semana que vem Por dentro Por dentro Por dentro Ah por aqui vaza verdade esse Tchau 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 Tchau